Você está rodando daqui para lá, de lá para cá, está procurando um carro seminovo de qualidade? Então vem para cá, vem para os seminovos da Vox Volkswagen 15 de novembro! Afinal de contas, na Vox Volkswagen 15 de novembro, tem o melhor seminovo esperando por você! Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você este Fiat Punto, é um Evo Black Motion, 1.8 ano dele é 2014, de 44.590 por 38.900! 38.900! Agora olha só esta nave, Mitsubishi Lancer 2.0 2017, esta é com teto, bancos em couro, câmbio automático de 74.900 por 69.900, eu disse! 69.900 é 5! 5 mil reais de desconto! Mais uma super oferta, Renault Duster Dynamic 2.0, câmbio automático, esta 2016 é completa, de 62.900 por 58.900! 58.900! Agora olha só esta Hyundai Tucson, é uma GLS 4x2, 2.015, bancos em couro, é completaça! De 55.900 por 46.500! 46.500, vem para os seminovos da Vox Volkswagen 15 de novembro, aqui estão as melhores ofertas, mais uma super oferta! Vale o atrativo 1.0, este é um 2017, de 39.600 por 37.900! 37.900! Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Chevrolet Onix LT 1.0, este é um 2017, de 39.900 por 35.900! Então você quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para os seminovos da Vox Volkswagen, porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você! Vem para cá, 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 A CIDADE NO BRASIL